A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 a florir a vida de todos nós, a vida da nossa igreja. Eu dê uma salva para todos os presentes na sabedoriação e na nossa igreja. A equipe que organizou essas respostas para nós, uma salvação. Obrigado, seu João. Eu lhe abraço a todos, a equipe e a todos os doadores que são doadores das nossas respostas. Avisos, logo após a lei, Deus te abençoe as mulheres, rei de novo, fruto do nosso bem de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que a hoje, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Só para dividir, aqui, então, amanhã, quarta-feira, tem certeza que o Zé Carlos e o João estávamos ouvindo lá. Amanhã, quarta-feira, às sete da manhã, vamos começar a desmanchar as barracas. Então, eu gostaria de convidar os homens. Levanta a mão, deixa eu descer muito ovo na igreja. Os homens. que a convidada de nós do céu, eles vão fazer curso amanhã, para nos ajudar a desmanchar, guardar as barracas de Santa. sete da manhã, estaremos abençoados. Eu também, na sua voz, para João Paulo, e eu darei o seu amor. Gostaria agora, de abençoar, essas rosas, que você tem em suas mãos, que ela possa ser desalada, no perfume de Rita, no perfume de Deus. Abençoai, Senhoras das rosas, estes objetos, para aqueles que procuram aliviar a dor do meu irmão, para aqueles que repartem a sua felicidade com os homens. Abençoai, Senhoras das rosas, estes objetos, para aqueles que caminham juntos na amizade, para aqueles que semeem do amor e transformam, cada espinho, numa flor. Abençoai, Senhoras das rosas, e estes objetos, para aqueles que fazem das pedras, flores, para aqueles que transformam pretas, em luz. E se vos pedimos, por Jesus Cristo, nosso Senhor, Amém! O Senhor esteja convosco, e que está a ver com nós, a nossa proteção está no nome do Senhor, e que esteja o céu e a terra, e por intercessão, de Santa Rita de Grácia, e de suas filhas, a bênção de Deus, como poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém! Tenham todos, uma boa noite, vamos em paz, e o Senhor, nos acompanhe, Outras peças para todos, Viva Santa Rita de Grácia, e a nossa peça para a doida, Outras peças para todos, Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.